As horas se passaram aqui Tanta coisa eu não percebi Mas eu sempre sei que eu senti Que você me fez sempre feliz Me ensinando como caminhar Me ajudando para eu não errar Estendendo a mão pra me mostrar O maior dos dons, o dom de amar Eu quero sentir nessa hora A tua presença Agora falando ao meu coração Com carinho e emoção Te quero pra sempre em minha vida O amor cicatriza a ferida Eu quero levar esse amor Para todos que eu encontre Aonde eu vou As horas se passaram aqui Tanta coisa eu não percebi Mas eu sempre sei que eu senti Que você me fez Que você me fez sempre feliz Me ensinando como caminhar Me ajudando para eu não errar Estendendo a mão pra mim Eu quero te mostrar O maior dos dons, o dom de amar Eu quero te mostrar Eu quero sentir nessa hora Que eu encontre aonde eu vou Eu quero te mostrar Eu quero te mostrar Eu quero te mostrar Para todos que eu encontre Aonde eu vou Para todos que eu encontre Aonde eu vou Eu quero te mostrar